Olá, eu sou o Ficus, ou Ficus Benjamina, mas muitos de vocês me conhecem como Figueira. Pertenço à família das Morácias, a mesma da Amora e do Figo. Sou nativa do sul e sudeste da Ásia e alcanço mais de 30 metros de altura e 40 de diâmetro. Tenho muita energia para crescer e por isso não sou indicada para o cultivo perto de casas e calçadas, pois minhas raízes são muito agressivas, podendo deformar as paredes e quebrar até muros. Mas não sou só estragos, sirvo de alimento para as aves, morcegos e outros animais que dispersam minhas sementes. Como curiosidade, posso dizer que sou árvore oficial de Bangkok, na Tailândia. Neste país, há uma região onde existem centenárias árvores de Ficus. Segundo pesquisas da NASA, quando sou plantado em vasos e mantido dentro de casa, filtro as toxinas do ar. Bom, foi um prazer em conhecê-los. Vocês sabem quem é o plátano? É bonito que só! Fica logo ali à frente, passem ali e deem uma olhada na beleza do meu amigo. Fica logo ali à frente, passem ali e deem uma olhada na beleza do meu amigo.